Olá, olha eu aqui de novo. Vim mostrar aqui para vocês um apartamento para locação. Quero que vocês reparem no capricho desse proprietário. Dá uma olhadinha. Um apartamento com três dormitórios, recém-reformado. O proprietário caprichou aqui o máximo que ele pôde, em questão de acabamento, trocou piso, pôs sanca com iluminação aqui em LED e lâmpadas de croica. O apartamento é um brinco. Uma sala para dois ambientes, com uma sacada vista para a rua. Uma rua muito tranquila, um bairro excelente aqui para quem busca tranquilidade. Vou mostrar para vocês aqui a parte de cozinha. Cozinha com móveis planejados. Dobratiça com amortecedor. Então, se você solta aqui, ela não bate, né? Um piso frio aqui, novo. O apartamento está com aquele cheirinho de novo, sabe? De tinta. Muito gostoso aqui ficou o imóvel. Uma cozinha ampla, bem arejado. Olha só isso. Para quem busca uma locação, um imóvel nesse nível aqui de acabamento, nos dias atuais, é um machado. Mostrar aqui para vocês a sacada do imóvel. Trocou a porta-balcão aqui. A gente consegue abrir com um dedo só. Muito bacana. A vista que a gente tem aqui, lá, é sempre empresarial. Aqui a gente tem o bairro do Jardim Monte Azul. Descendo aqui a principal, a gente vai sair, na verdade, descendo ali onde está o carro passando, a gente vai para a estrada de Itapcirica, próximo ao cartório do São Luís. Essa é a vista do imóvel. Muito sossegado a região, gente. Então, chegamos na parte dos dormitórios e banheiro aqui, né? A gente tem um dormitório que pode ser ou um escritório. Pintado também, iluminação em LED aqui. Laminado se estende aqui por todo o apartamento. Banheiro totalmente novo. Como eu disse para vocês, foi reformado. Então, não tem um defeito aqui nesse apartamento. Box novo, cuba nova, enfim. Aqui fica um segundo dormitório. E seguindo o terceiro dormitório. Finalizar para vocês aqui na sala. Essa sala, uma sala bem espaçosa, como vocês estão vendo aí. Uma sala em L aqui. Mostrar de outro ângulo aqui para vocês dar uma olhadinha. Então, gente, esse apartamento está na Vila das Belezas. Ele tem três dormitórios. Totalmente reformado. Não tem o que falar desse apartamento. Questão só de vir visitar e conhecer mesmo. O apartamento vai ser alugado bem rápido por conta do padrão e o perfil de acabamento diferenciado. Encontrei poucos, poucos mesmo, assim, nesse estilo aqui. Amplo, com três dormitórios, reformado e um valor acessível para a qualidade do apartamento. Caso você tenha interesse em visita, estou à disposição. Só mandar mensagem, já passo as informações para vocês. E é isso, tá bom? E é isso, tá bom?